Enquanto você assiste a este vídeo, um novo episódio se desenrola na história Rússia versus Ucrânia e o resto do mundo. Temos novidades nada agradáveis, diga-se de passagem, uma vez que envolve o lago formado pela barragem de Karkovka, mas precisamente envolve a explosão da barragem e suas consequências. Será que é isso mesmo que a Rússia pretende em sua nova investida? Olá, eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. Seja muito bem-vindo. Segundo, chegamos no mês de outubro e até o momento os sinais de paz entre Rússia e Ucrânia estão cada vez mais distantes. Muito pelo contrário, a situação só tem piorado e não só para o lado ucraniano, como também para os russos. A economia é um dos maiores problemas que assolará os dois países por muitos anos, independentemente do resultado. Afinal, reconstruir uma cidade não é o mesmo que reconstruir uma parede. Por outro lado, gastos com equipamentos bélicos, transportes e homens no front são altíssimos. E é o que está fazendo a Rússia não conseguir mais avançar, porque os recursos financeiros já não são os mesmos, quando comparados aos do início de 2022. Normalmente, os rios são grandes obstáculos que impedem ou dificultam o avanço das tropas inimigas. Não é à toa que tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, várias pontes foram construídas, destruídas e reconstruídas. Mas ainda grandes reservatórios de água, como os lagos formados por hidrelétricas, também são alvos dos ataques, com a finalidade de inibir e fazer com que um dos lados se entregue. Um exemplo disso aconteceu em Zaporizhia, na Ucrânia, quando este país ainda estava no colo da antiga União Soviética. Em 18 de agosto de 1941, soldados do primeiro grupo Panzer alemão, chegaram nos arredores de Zaporizhia. Pelo lado direito, tomaram a ilha de Kotitzia. Stalin, claro, não ficou nada contente com isso e viu na destruição de parte da barragem do rio de Dnipre uma forma de coibir o avanço das tropas alemãs. O Exército Vermelho, então, bombardeou parte da estrutura da barragem, criando um vão de 120 metros de largura por 10 de altura, o suficiente para dar vazão a bilhões de litros de água por segundo. Como consequência, estima-se que entre 100 mil pessoas tenham morrido e desaparecido sob as águas. Inclusive soldados de ambos os lados foram vitimados. Mesmo assim, em 3 de outubro de 1941, os alemães conseguiram ocupar Zaporizhia e permaneceram na região por dois anos e dez dias. Durante aquele período, os nazistas mataram cerca de 35 mil pessoas e colocaram outras 58 mil em trabalhos forçados, inclusive na restauração da barragem. Atualmente, a Rússia enfrenta uma guerra cada vez mais difícil, cara e incerta. Devido à ajuda indireta que a Ucrânia vem ganhando de países europeus e também dos Estados Unidos, as dificuldades encontradas pelo exército russo não são pequenas e dão indícios de que tomar a Ucrânia parece ser cada vez mais uma tarefa impossível. Só que impossível não deve fazer parte do dicionário do Kramer. Putin, que o diga. Tanto ele quanto seu vice-presidente, Dmitry Medvedev, já anunciaram que irão partir para as armas nucleares caso o Ocidente continue a interferir. Já postamos um vídeo aqui no canal falando justamente sobre essa possibilidade e as consequências que ela poderá trazer. Se quiser ficar informado sobre esse tópico, assista ao vídeo em seguida, ok? O link está na descrição. Porém, antes de partir para um ataque nuclear e também devido ao tratado de não-proliferação nuclear, para o qual Putin não está dando a mínima, o Kremlin tem outro plano, tão audacioso e tão letal quanto aquele utilizado por Stalin em 1941. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, os russos planejam mais uma vez explodir a barragem de Nova Kakóvka, no território ocupado de Kherson. Se isso acontecer, de acordo com Zelensky, as consequências negativas serão gigantescas, podendo destruir até 80 assentamentos e cidades, incluindo Kherson. E centenas de milhares de pessoas poderão ser vitimadas com um ataque dessa natureza. Agora, todos no mundo devem agir com força e rapidez para evitar um novo ataque terrorista russo. Destruir a barragem significaria um desastre em grande escala, disse Zelensky em discurso transmitido na televisão. Isso nada mais é do que um pedido de ajuda para os países do ocidente. Ele solicita que sejam enviados alertas à Rússia para que esta ação não seja executada. Segundo Zelensky, todos no mundo precisam agir com força e rapidez para evitar um novo ataque terrorista russo. Destruir a barragem significaria um desastre em grande escala. Do outro lado, os russos afirmam o contrário, isto é, que a Ucrânia é quem planeja destruir a barragem e culpar a Rússia pelo feito, num ato de vitimismo. O Instituto para o Estudo da Guerra, com sede nos Estados Unidos, já havia alertado que a Rússia poderia planejar o chamado ataque de bandeira falsa contra a usina hidrelétrica de Karkovka, com o objetivo de incriminar a Ucrânia. Em um documento publicado no site Sky News, o Instituto informou que os militares russos podem acreditar que a ruptura da barragem poderia cobrir sua retirada da margem direita do rio de Nipri e impedir ou atrasar os avanços ucranianos através do rio. Não só para os ucranianos, mas para o resto do mundo, o ataque a uma hidrelétrica é comparável ao uso de armas de destruição em massa. Disso qualquer russo sabe. É por isso mesmo que Putin vem ameaçando o país vizinho. Se ele tem coragem de chegar aos extremos, isso é o que todo mundo quer saber. Apesar de não querer que ele, de fato, concretize a ação. Destruir pontes, estradas, linhas férreas é uma coisa. Já explodir uma hidrelétrica inteira é outra. E sim, é como usar uma arma de destruição em massa. Putin já não vê mais alternativas, a não ser as extremas. Como dissemos, isso se torna cada vez mais nítido no campo de batalha, onde a Rússia já não avança mais como antes. E, de certa forma, isso tem sido positivo para a Ucrânia, visto que ganha mais tempo e se prepara para as próximas investidas russas. Embora as dificuldades sejam cada vez maiores, a Rússia também não cogita e nem dá sinais de desistência. Por mais sanções que vem sofrendo, Putin ainda conta com uma carta nas mãos. Só é de se esperar que não seja o Coringa que definirá a rendição ou a destruição final da Ucrânia. Aguardemos os próximos episódios. Enquanto isso, aqui na Fatos, temos boas novidades para nossos inscritos. Já estão disponíveis diversos modelos de camisetas. Para você que é fã do canal, seja descolado com os fatos. Se curtiu o conteúdo, não se esqueça do like. Se gostou do conteúdo do canal, inscreva-se, ative também o sininho das notificações e fique por dentro dos novos vídeos que serão lançados. Obrigado por assistir e tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau!